Boa tarde galerinha, 16 horas, dia 1º de maio de 2015, estamos aqui no contorno leste, aqui é 4 barras ainda, acabou que estamos chegando ali na matriz da empresa que eu trabalho, fazia tempo que eu não conseguia chegar, tomara ainda não cheguei na FIM, mas eu acho que vai dar para chegar, jogar na tarde de sexta-feira, sábado e domingo, tomara, estou com esperança, mas acho que não tem nada hoje, acho que vai dar certo, daqui a pouquinho estamos em casa, quero deixar um abraço para vocês, todos, pessoal do Facebook, pessoal do Youtube, desejar um ótimo final de semana, pessoal eu normalmente no final de semana eu fico meio quieto em casa lá, dar atenção para a mulher, para a família, na passeada, então não fico muito mexendo no celular não viu, e agradeço aí todo mundo que está curtindo os vídeos, acompanhando a gente, a gente eu digo porque vocês interagem né, então por isso eu digo, e peço perdão, desculpa aí a vocês, de não poder interagir individualmente com todo mundo, porque realmente é muita gente, não dá, não interrompe o que estou falando, são várias pessoas, quando você manda uma mensagem, imagina que tem mais centenas de pessoas mandando mensagem, então é muito difícil interagir individualmente com cada um, as vezes eu olho a mensagem, dou um joinha, é sinal que eu li a sua mensagem e tal, que eu curti a sua mensagem, depois eu com o tempo vou respondendo nos vídeos as perguntas, agradeço a todos, agradeço a todos, peço mais uma vez, desculpa por não conseguir interagir individualmente com cada um, eu trabalho o dia todo, é muito difícil achar um tempo suficiente para poder interagir com praticamente 17 mil pessoas aí na comunidade, mais 17 mil pessoas no YouTube, está cada vez se tornando mais difícil a interação individual, ainda consigo conversar, responder alguns outros, mas é muito difícil gente, eu vou procurar conversar com vocês através dos vídeos, eu vou lendo as mensagens, vou conversando através dos vídeos e parte, mandar esse convite joguinho, mandar cheio de correntes no WhatsApp, hoje pelo amor de Deus, esses amigos meus aí que tem o WhatsApp, fica mandando essas correntes aí, de não sei o que, tem que passar para 100 pessoas, que se não vai morrer, eu não faço nem dúvida esses troços, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, fica mandando essas mensagens de correntes, coisas aí que depois eu não tenho jeito suficiente para mandar para as pessoas e me cumprir com tudo daí. E quero agradecer pessoal, peço mil perões, é praticamente impossível interagir com cada um individualmente gente, é muito difícil, são muitas pessoas, são centenas de mensagens, pessoal manda o dia inteiro, eu estou dirigindo, às vezes não tem internet, outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, o fato de eu estar online não significa que eu estou mexendo no Facebook, é porque eu uso o Facebook no aparelho celular, então o celular estando ligado automaticamente ele fica online, e tem pessoas que acham por eu estar online, eu estou mexendo ali, às vezes eu não estou mexendo, eu estou trabalhando, fazendo outras coisas, estou dirigindo, eu estou mexendo no trânsito, então às vezes não tem como eu responder com vocês, o fato de eu estar online não significa que eu estou utilizando, eu estou interagindo, é porque eu uso o Facebook no aparelho celular, ele estando ligado, automaticamente eu fico online, então não é às vezes, ah o cara está online e não me responde, não, não é isso, é que às vezes não dá, e está ficando cada vez mais difícil interagir individualmente com cada um, eu só vou olhando as mensagens, vou dando um joinha, vou dando um curte quando eu posso nos curtes de vocês, por favor, acreditem em mim, é muita gente, são centenas de mensagens, são várias pessoas tentando interagir o tempo todo, e é praticamente impossível gente, não dá para responder todo mundo, não dá para conversar individualmente com cada um, e eu só vou olhando, vou dando um joinha, depois vou respondendo pelos vídeos mesmo, e vou fazer do que dá aí, espero que vocês entendam, desejo para vocês um ótimo final de semana, se eu puder, de vez em quando eu dou uma olhadinha aí no Face e tal, tenho os vídeos ainda aí atrasados para postar, vou postar, e agradeço todo mundo aí que está curtindo a comunidade, agora tem a minha fanpage também aí, o pessoal pode curtir, e essa é a vida de caminhoneiro, de área de bordo de um caminhoneiro, é assim mesmo, é um pouco do que a gente passa na estrada, do que a gente vive por aí, eu procuro passar para vocês, vocês conhecerem os lugares, tem bastante vídeo aí para trás, tem pessoal novo aí que entrou agora na comunidade, na comunidade, fuça lá nos vídeos, tem centenas de vídeos de várias cidades, de vários lugares, vídeo instrucional, vídeo de humor, brincando, dá uma fuçada nos vídeos antigos aí, comenta aí, traz eles aí para o início da página aí, para o pessoal ver os mais interessantes, e vão aproveitando aí, no YouTube também tem quase 1200 vídeos, tem vídeo lá no fundão, bem antigo, uns vídeos meio bobos ali, ainda, no tempo que eu ainda não colocava o cinto ainda, e já expliquei isso para vocês, mas agora está tudo corrigido, tem um vídeo antigo aí, meio atropelado, meio estranho, aí no começo é assim, depois ele vai se aperfeiçoando, tentando cada vez melhorar, o intuito é trazer para vocês o dia a dia de um caminhoneiro, o que se passa, o que acontece nas estradas, os acidentes, dando dicas, dando informações, dizendo o que é bom, o que é ruim, o que deve ser feito, o que não deve, o pessoal vai acompanhando. Então, peço mil desculpas novamente, é impossível interagir individualmente com cada um, eu venho falando isso há vários meses, é muito difícil, pode mandar mensagem, não tem problema, eu vou curtir, eu vou ler a mensagem, não tem problema, não lembro, só eu não consigo ficar respondendo, meus dedos às vezes chegam até amortecendo, tanto mexer ali, meu olho às vezes chega doendo e ver a claridade da tela no celular, então no final de semana eu tenho que dar um stop ali, dar uma relaxada e tal, para não ficar muito ali, dar uma passeada também, curtir um pouco a vida, ficar um pouco fora da internet, dar uma curtidinha. Eu sou viciado da internet, é difícil se afastar, né? Mas, tem que dar uma segurada aí, porque senão você fica muito preso na tecnologia, na internet, esquece da vida pessoal, não consegue mais interagir individualmente com as pessoas, vira o tempo toda ali, tic-tic-tic, zap-zap no Facebook, e acaba você vivendo num mundo virtual e esquece da realidade. Então, espero que vocês entendam, eu adoro brincar na comunidade, conversar, mexer, fazer vídeo, eu adoro isso, é o que me distrai, o que me passa o tempo, é tudo isso. Agora, não tem como interagir individualmente, galera, é muito difícil, pode dar bom dia que eu vou ler, pode, às vezes você dá bom dia no curto, mas eu leio, é, todos, todos os comentários eu leio, todos, com o tempo eu vou lendo, uma vez eu leio de ontem e de hoje, estou sempre lendo, todos eles podem mandar bom dia, boa noite, você pensa que eu não vi, mas eu vi tudo, e agradeço, e desejo pra vocês muita saúde, um ótimo final de semana, pegaria e a gente vai conversando aí com vocês, tá bom? Vou pegar meu carro lá, vou ver se eu consigo fazer ele pegar, porque a bateria dele está morta, vou comprar um cabo aí pra fazer uma transferência de carga, é isso mesmo, surpresa. Valeu galera, bom final de semana, fui, tchau, depois eu volto aí, não sei que hora que eu vou postar esse vídeo aí, são, agora são 16 horas, no dia primeiro, mas vou postar aí pra vocês, estão chegando logo aí na empresa, eu estou passando aqui perto da fábrica da Renault, lá aquele complexo à minha esquerda aí, que vocês estão vendo, lá da pista é a fábrica da Renault, São José dos Pinhaes, 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 Piraquara, saída aqui, valeu galera, um abraço, tudo de bom, bom final de semana, muito obrigado aí, por vocês estarem me acompanhando, curtindo essa vida, que é essa vida de caminhoneiro, que é tão desvalorizada e tão esquecida por todo mundo, só vocês mesmo, um abraço.